Fala pessoal, beleza? Hoje vai rolar lasanha aos 4 queijos. Lasanha é um prato delicioso. Agora lasanha aos 4 queijos então é sensacional. Então vamos logo aos ingredientes. Você vai precisar de massa para lasanha, molho bechamel, gorgonzola, mussarela, queijo parmesão e queijo provolone. Se você tiver com a sua massa cozida e com o seu molho pronto, você faz essa lasanha em 2 palitos. Tanto é que eu já deixei o meu forno pré-aquecendo. Eu estou usando aqui uma massa fresca, então se você quiser aprender a fazer, clica no card que está aparecendo aqui em cima. E já aproveita, dá like no vídeo, se inscreve no canal e segue a gente em todas as nossas redes sociais para você não perder nada. Então vamos lá. Vou começar ralando meus queijos. Eu estou usando esses 4 queijos porque eu acho que fica muito gostosa essa combinação, mas você pode usar os queijos que preferir. E agora eu vou misturar os queijos. Vou colocar aqui em outro lugar, num bowl, porque está muito pequeno o meu prato. Então agora é só misturar esses queijos e começar a montar a lasanha. Então eu vou colocar uma camadinha de molho por baixo, a massa, o recheio, molho, massa, até finalizar na massa, bastante molho em cima e bastante parmesão. Aí vai para o forno. Então vamos lá. Vou cortar aqui a massa para acertar do tamanho do meu pirex. E agora é só misturar os queijos. Hum, essa é uma das minhas lasanhas preferidas, com certeza, com bastante queijo, do jeito que eu gosto. Coloquei minha última camada de massa. E como eu tinha falado, agora é colocar muito parmesão. Mas como sobrou o recheio, eu vou colocar mesmo 4 queijos em cima. E já era. Vou levar para o forno pré-aquecido a 220 graus até derreter tudo e borbulhar. Vamos lá. Se inscreva no canal Está deliciosa essa lasanha, super fácil de fazer, não é? E meu, fica fantástico Então é isso pessoal, a receita de hoje foi essa Espero que vocês tenham curtido Quando fizer, não esquece de postar no Instagram com a hashtag E a gente se vê no próximo vídeo Até mais!